Fala galera, beleza? Gente, tô trazendo essa novidade aqui no canal, mostrando pra vocês um iPhone 5S desmontado e colocado dentro de uma moldura, tá galera? Dentro de uma moldura. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que responderam lá no Instagram. Então se você não me segue, segue lá no Instagram que eu coloquei essa moldura aqui, algumas fotos também, uma foto da finalização, quando eu tava também montando e algumas pessoas ficaram com dúvidas, tá? E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tirar algumas dúvidas e até também pra, caso você queira fazer, te dar um empurrão, te ajudar aí no que for possível, beleza? Então galera, o que eu quero mostrar pra vocês? Essa moldura aqui, essa moldura eu comprei na Shopee. Se vocês quiserem, eu vou tá deixando o link na descrição de onde eu comprei. Uma qualidade bem legalzinha pelo preço, né? Olha aí como vocês podem ver. Uma qualidade bem legal. Tem um vidro aqui na frente, ó. Isso aqui é um vidro, beleza? E galera, essa ideia aqui não é uma ideia minha, tá longe disso. Várias pessoas já fizeram isso aí. E tem um vídeo lá do exterior que o rapaz faz isso aí também, faz igualzinho. Ele mostra a desmontagem, né? Em câmera rápida, mas ele mostra a desmontagem. E ele deixou na descrição o PDF pra tá imprimindo já com toda, né? Onde você deve colocar as peças e até uma pequena descrição, porém, em inglês. Tudo tá em inglês, mas já ajuda pra você colocar a peça, tá vendo? Front cam, ali câmera, SIM card. Então, galera, ele já deixou isso na descrição. E se vocês quiserem também, eu vou tá deixando na descrição. Posso tá deixando o vídeo pra você dar uma olhada que ajuda na montagem, tá, galera? Mas é isso aí, gente, olha. É isso aí. Só o que faltou aqui no meu, que depois eu vou colocar, é o vibration motor. Eu acabei esquecendo, mas tá ali guardado. Eu vou colocar depois, tá, gente? Outra coisa que vocês precisam tomar cuidado pra quem for fazer aí, é você colocar torto, tá, gente? Então, tome cuidado na hora que estiver colando, pra você não colocar torto. Precisa tomar bastante cuidado. Que cola eu usei, gente? A cola que eu usei foi essa daqui, ó. Tech Bond. Eu usei pra todas as peças. Então, use só um pouquinho, porque já cola demais. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, o tamanho. O tamanho aqui que eu coloquei foi uma folha A4 e coube tudo certinho. Só que eu coloquei uma folha A4 mesmo, né? Não é um papel pesado. Se vocês quiserem comprar um papel mais resistente, pode ser que fique até melhor. O meu ainda tá em fase ainda de acabamento. Eu quero colocar algumas coisas. Porque aqui, ó, eu coloquei duas folhas A4 pra fazer o fundo. Eu quero colocar uma folha só inteira aqui pra ficar bem legal e colar a parte que tá o iPhone, tá, gente? As chaves que eu usei foi essa Philips aqui pra tá tirando os outros parafusos, tá, gente? A maioria dos parafusos são Philips. E essa chave aqui até que é grande, mas consegui retirar todos eles. E pra você retirar os dois principais, que é pra subir a tela, você precisa de uma chave fininha como essa daqui, tá, gente? Então, eu acho que essa daqui vai ser a mais difícil de você encontrar. Mas vende aí uns kits, que já vem até a ventosa pra você tá levantando a tela, que tem essa chavezinha aqui, tá? Um kit... Abrir iPhone. É um kit que já tem até a ventosa, espátula, é baratinho. Você pode estar comprando pra tá conseguindo puxar a tela depois de retirar esses dois parafusos. É só você ver um vídeo de desmontagem de iPhone, tá, gente? E outra coisa que eu queria falar. A desmontagem não é difícil, porque você tá desmontando pra tá colando nenhum papel. Você não tá fazendo nenhum reparo. Então, é só você ter calma que você vai conseguir desmontar o iPhone aí na maior facilidade, tá? Tem alguns cabos flat também, que você precisa estar retirando, ó. Igual esse daqui. É um cabo flat. É um cabo flat. Que você precisa também estar tomando cuidado ali na hora de retirar. Essa parte aqui também, ó. Que é tudo junto e vem colado na carcaça do iPhone. Você precisa ter cuidado. Guarde todas as peças. Veja o vídeo onde cada uma vai. E o que não for ser usado, você já joga pro lado ali, né? E... Quando você terminar, você joga fora. Mas antes de terminar, não jogue fora, porque pode ter uma peça que você não tenha visto, tá, gente? Então, é assim que eu queria deixar pra vocês. Essa moldura com o iPhone 5S dentro, tá, galera? Vende isso na internet, gente. Já vende montado. Mas varia entre 400 e 500 reais, né? E foi bem prazeroso estar fazendo essa montagem. É bem legal. Eu gosto disso, né? Uma das coisas mais difíceis pra eu tirar que eu senti foi a bateria, tá, gente? A bateria foi uma das partes mais difíceis aí pra tirar. Só que eu consegui tirar. Enfiei ali uma... Uma espécie de faca, né? Teria que esquentar um pouco antes de estar retirando. Mas eu não fiz isso. Acabei danificando um pouco a bateria. Mas eu consertei e colei ela. Até porque era a parte de trás mesmo que ficou danificada. Mas ficou legal aí, como vocês podem ver, tá, gente? Esse iPhone 5S eu comprei na OLX, tá, galera? Eu comprei por 50 reais. Pra quem quiser saber o preço aí. A pessoa me deu até com a caixa, tá? Tava com a bateria ruim. E me deu com a caixa. Tudo direitinho. Então, cuidado aí pra não comprar algo... Algo... Estranho, né? Que esteja bloqueado. Ou seja, de alguém. Não sei, gente. Tome cuidado com isso. Na hora aí de você dar uma verificada antes, tá? Algo que também esteja bloqueado na Anatel ou E-mail. Então, a gente comprou esse iPhone por 50 reais. Essa moldura aqui, galera, se eu não me engano, ela foi 40 ou 50. Então, vamos colocar aí que a gente já gastou 100 reais pra fazer. E o de dentro foi papel, a impressão. Tecbond já tinha em casa. As chaves também eu já tinha. Então, gastamos menos aí de 150 reais. Vamos dizer, 120 reais. Gastamos menos que isso. Com o iPhone e a moldura, tá, galera? Então, esse vídeo que eu queria deixar pra vocês falando um pouco mais de como eu fiz aí. Desmontamos o iPhone e colamos pra fazer uma moldura bem legal. Vamos colocar na parede depois e complementar o nosso setup aqui, beleza, galera? Aqui, ó. Vamos complementar depois colocando esse quadro do iPhone. Valeu, galera. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu tento ajudar vocês. Valeu!